Hello meus amiguinhos, beleza? E hoje nós está aqui com o nosso segundo episódio da nossa série do Sonic E hoje meu amiguinho chegou aí, então confira esse episódio que está muito legal mesmo E pessoal, para vocês querem ver o episódio 3 aí dessa série, deixa o like Porque eu só vou estar mandando o episódio 3 aí assim que bater a meta de 500 likes Então deixa o like, senão eu vou ficar muito triste E por favor, deixa o like, senão o Lobinho não vai trazer mais essa série aí no canal E eu quero sair aqui, ô Teiras, você quer voltar aqui no canal do Lobinho, né? Eu quero aparecer aqui mais vezes, galera, por favor, dá muito joinha no canal do Lobinho aí, por favor É, deixa o joinha por favor mesmo, porque se não bater a meta eu não vou voltar e eu vou ficar muito triste Mas então bora para o vídeo e bora lá pessoal Eu quero estar aqui no canal do Lobinho, né? Ai meu Deus do céu, eu acabei dormindo, caraca deixa eu ver as horas, eita já passou uma hora, será que o Taylor já chegou, eu não sei, eu vou vir em casa, eita eu deixei a TV ligada, espera, Sonic, eita, você chegou ontem, eu abri, oh, oi Sonic, então você não tava me vendo não, tava conversando com o seu, eu não vi não, desculpa, eu bati na porta, você não me atendeu? Ah sim sim, mas ó, é porque eu tava dormindo, me desculpa, é aqui que é a nossa casinha nova? É a nova casinha nossa, e eu vou te mostrar tudinho E você não vai me convidar pra eu entrar não? Ah, você pode entrar, a casa é sua também, a casa é sua, deixa eu desligar, eu tinha deixado a TV ligada, mas olha só, vou começar aqui ó, aqui tem uma máquina de refrigerante, de suco, só que não tem ainda nada aí dentro não, nós tem que colocar, me dá um refrigerante, me dá um refrigerante, Refrigerante só tem aqui no, aqui ó, aqui tem chocolate, tem refrigerante, me dá um refrigerante um chocolate? Você quer refrigerante de qual sabor? Eu quero de laranja, porque eu amo de laranja, eu amo a cor laranja, até eu sou laranja, então eu vou pegar o de laranja aqui pra você, então, esse aqui é mais o que? Chocolate? Eu quero chocolate e hambúrguer se tiver, tem hambúrguer também? Tem, bastante hambúrguer. Ei, cuidado, você tá pisando na frigideira quente, ô manezão. Ah, nossa, ainda bem que eu tô usando a botinha, né? Já bem mesmo. Eu nem senti, mas olha só, aqui é a coisa nossa onde nós vai comer, né? Tem bacon, é, muita coisa. Aqui é pra nós ver TVzinha com pipoca e tudo mais, é que tem o arcário, você sempre me lembra de alimentar ele de noite, tá bom? Ó, o laranjinho ali é meu, o laranja é meu, é o Nemo, vou dar o nome do Nemo. Você sempre vai cuidar dele então, tá bom? Tá, eu vou cuidar só do Nemo, os outros você que cuida. Sim, sim, mas ó, antes de tudo, antes de eu mostrar o seu quarto, aliás, eu queria te mostrar isso daqui que o nosso papai fez, o meu papai sonho que o seu papai fez, né? O que que ele fez, o que que ele fez? Olha o que que ele fez, olha o que que ele fez. Nossa, que sara irrada! Sim, e tipo, você percebeu que lá fora na rua tem muita moeda? Percebi. Essa moedinha passa sempre dois minutos, ela volta, então se nós pegar ela agora, daqui passar dois minutos, elas vão voltar. Ela volta e aí dá pra pegar mais dinheiro? É, e nós tem que pegar bastante moedinha, porque nós tem que comprar várias coisas pra colocar assim. Pera, ô Sonic, ô Sonic, 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 eu posso jogar Minecraft nesse computador que tem Né, nananina não, isso daí não. Olha só, eu já fiz o meu login aqui, Sonic, já registrei, agora registra o seu aí. Ah, eu também então, peraí, Tails, tenha 1, 2, 3, 9, 4, 5, 6, 10, 15, pronto. Tá bom, agora pega seu celular e coloca Tails no celular também. Nossa, eu acho que meu celular tá na minha mochilinha. Então, então pega aí na mochilinha, tá bom? Porque assim que você colocar no celular, sempre que eu não tiver algum virão assaltando um banco ou acontecendo algo de ruim, pra nós ajudar as pessoas, sempre no celular vai receber uma mensagem, aí nós vai saber. Pronto, tá aqui minha mochilinha, minha mochilinha tá aqui e o celular tá aqui. Sim, sim, coloca aí em tonteiros a sua senha por sempre que eu não tiver algo de ruim. Tá, deixa eu sincronizar aqui então. Sincronize aí. Tudo, 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 tudo. Prontinho. Sincronizou, mas então, agora vão aqui que eu vou mostrar o seu quarto. Ei, mas ô Sonic, por favor, deixa eu jogar só um dia o Minecraft ali, por favor. Não, 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 se você quer jogar, você instala aí. Aliás, é, no seu quarto tem computador, você não sabia disso, não? Tem? Aham. Eu quero, eu quero, eu quero, ela vem agora, me mostra, me mostra, me mostra, me mostra. Ó, o seu quarto é esse daqui, ó, você tá correndo demais, hein? Não, Sonic, cadê você, Sonic, seu manejo, cadê você? Aqui, no andar de cima, no andar de cima, vem cá. A casa tem dois andares pra gente? É, ué, nosso papai gastou um dinheirão nessa casa. Que legal, e meu quarto é esse daqui então? Não, seu quarto é aqui, ué, você sabe que meu quarto, a cama é azulzinha, né? Você gosta de azul agora? Ah, é verdade, não gosto de azul não, eu gosto de azul, mas não pra ser minha cor, entendeu? Sim, aqui ó, a sua, a sua, o seu quarto tem... Nossa, a cama só pra mim, ela é laranja. Sim, e o seu quarto tem até TV, no meu não tem TV, não. Ah, o meu quarto tem televisão, tá passando rimem. Sim, sim, tá passando rimem. E tem o dele... Mas, mas, ó... Esse aqui tá meio velhinho, hein? Ah, é, é, dá, ele é meio velhinho, só que dá pra jogar muito joguinho, você que gosta de jogo... Não, mas se eu estiver travando, eu vou falar, ó, papai, eu quero um novo e o seu papai também vai conseguir comprar um papinho também. Sim, senhor, senão nós mesmos pega as moedinhas aí e compra algo de novo. É verdade, as moedinhas, você fala, ai, meu, eu quero essa moedinha, eu quero essa moedinha. É, mas é, antes de tudo... Calma, calma, você tá muito agitado hoje. Mas, antes de tudo, é, você sabia que quando eu fui embora da nossa cidade, eu fiquei muito triste, né? Por quê? Porque eu tava distanciando de você e tal e eu não sabia... É, nós somos amigos desde que nós nascemos, né? Sim, eu não sabia que nós íamos morar junto e também eu distanciei da menina lá que eu tô... Ah, a menina, você sabe quem é, né? A menina de cabelinho rosa? É, ela é toda rosinha. É a M, o nome dela é M, cabelchão. Sim, é a M, só que eu não falo o nome dela alto, não. Vai que ela tá aí por perto. O senhor que gosta da M... É, tá, pode parar, pode parar. Tá bom, tá bom, tá bom. Não sei, mas olha só, eu fiquei muito triste porque ela não ia vir com a gente, mas eu fiquei sabendo que eu tenho o contato dela no celular. Ela me falou que ela mudou e mudou perto da nossa casa, só que eu não sei se é muito longe ou se é muito perto. Será que ela tá morando aqui pertinho? É, eu não sei, por causa disso eu falei pra você falar baixo porque senão vai que ela ouve algo. Ah, então, então, por exemplo, vem cá, vem cá, por exemplo, eu nunca vou poder então chegar aqui nessa casa e falar, o Sonic... É, pode parar, pode parar, pode parar. Não, pode parar, então, não tem isso, né? É, nada a ver, é lelo, é lelo, é lelo. Tá bom, tá bom, então. Mas, ó, vamos fazer o seguinte, vamos pegar bastante moedinha antes que fica de noite. Vou estourar esses balões, eu vou estourar. Não, não estoura, não, não estoura, não. Mas, ó... É, dá o laranja pra mim. É, você pode pegar depois, mas, ó, vamos pegar bastante moedinha. Vamos descer aqui, não vamos pular aí, não, que é perigoso, né? Vamos descer, vamos descer, onde que é saída, onde que é saída? Aqui, ó, aqui, deixa eu abrir. Ó, eu quero ver quantas moedas você vai conseguir pegar. Opa! Ô, ô, Thaís, Teiros. Oi. Olha só que bacana, tem moedinha aqui que é 10. Eu peguei uma moedinha, eu ganhei 10 moedinhas nela. É sério? Aqui, ó, olha só essa moedinha. É verdade. Nossa, é nova moeda. Ei, tira uma ideia, vamos fazer uma competição? Quem pega mais moedinhas? Não, depois do outro dia nós fazemos uma competição de corrida pra ver quem é mais rápido. Você sabe que na última vez eu ganhei, né? Eu quero ver se você tá mais rápido aí. Ah, eu sou muito mais rápido que você tá mais bobeira. Mas, mas é... É, eu não sei, nós dois é rápido, nós vai decidir isso, sei lá, em outro dia. Mas, ô, ô, amiguinho, antes de tudo, antes de nós pegar uma moedinha, o que você acha de nós ver se a M, ela já mudou pra cá? Hum, boa ideia. Fala qual é o WhatsApp aí? Mas, mas eu não sei se é uma boa ideia, mas é... Espera aí, ô, vocês que tá assistindo a gente aí, se caso vocês querem que essa série continue aí no canal, por favor, deixa o like que é muito importante mesmo. Bate a meta aí de 500 likes, porque se não chegar nessa meta, eu não vou estar voltando aí no canal do Lobinho. E eu gosto de voltar, e eu gosto de vocês, então, por favor, deixa o like que é muito importante mesmo, né não, Tairos? É verdade, galerinha. Se tiver muito like, o Lobinho vai trazer gente de volta aqui no canal. Mas se não tiver, não vai dar. Então, por favor, deixem muito joinha e muito comentário aqui embaixo, tá bom? Sim, sim. Então, é, vou voltar lá, então, já avisei pro pessoal, porque eu gosto muito que eles me assistem e assistem a gente, né? Eu também, eu também gosto muito do Sonic. Sim, sim, mas, ó, vou pegar a moedinha, porque já tá ficando de noite, então, vamos. Vamos nessa! Tô pegando bastante moedinha, deixa eu pegar as moedinhas. Vou pegar mais moedinhas. Nossa, essas moedinhas boas. Ô Sonic, ô Sonic, vamos comprar sorvete depois? Sim, sim, nós pode comprar bastante sorvete. Mas, ó, você percebeu uma coisa, Tês? O que, Sonic? Que tem rua que ainda não terminou, aí nós não pode ir pra essas ruas, não. Nossa, é verdade, tem ruas pretinhas ainda, né? Sim, sim, nós não pode andar aí, não. Meu papai falou que machuca nosso pé se nós andar aí. Nossa, então eu tenho que esperar voltar mais. Sim, sim, eu vou pegar só essa daqui, então eu vou voltar pra casa, porque já tá ficando de noite, né? Nossa, é bom pra vocês pula-pulas. Olha, eu já guardei meu dinheiro aqui no cofinho, você percebeu que lá no seu tem um cofinho? O meu também tem cofinho. Sim, 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 se eu não tiver ganhado. Ah, eu quero guardar meu dinheirinho também. Eu posso ver o seu cofinho? Deixa eu ver. Sim, mas tem bastante dinheiro. Nossa, você tá cheio de dinheiro? Sim, eu deixei sem senha, depois eu tenho que pôr uma senha e só falar pra você, porque você é meu amiguinho, né? Porque se caso alguém invadir nossa casa, tomara que isso não aconteça, né? Ninguém vai invadir nós, estamos aqui, aqui nessa casa tem o Sonic e tem o Tails. Meu Deus, ninguém pode contra a gente, ninguém, 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 ninguém. Mas então, guarda a sua moedinha aí, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, é, você sabe muito bem que eu não gosto de água de jeito nenhum, né? Você não gosta de água? Você sabe que eu não gosto de água, né? Por causa disso, eu não tomo banho, eu gosto de água, não. Você é muito porco, você é muito porco, que é isso, o Sonic? Eu não gosto de água, não, água me deixa fraco, me machuca, eu não gosto não, não gosto de água, não. Tá, né, já que você tá falando aí. Mas então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver uma TV ali, se caso você quiser fazer algo, ou se caso você quiser tomar um banho, sei lá, fazer algo, tá bom? Tá bom, tá bom, eu vou tomar meu quartinho aqui e desvazer a minha mochilinha. Tá bom então, aí amanhã nós se fala, tá bom? Depois que eu ver TV eu vou dormir. Boa noite, três. Deixa eu vir aqui, nossa, deixa eu ver, eu vou tomar mais algo de gostoso. Espera, isso daqui é sovete? Não. Hum, é um burro que eu não quero. Cadê refrigerante? É, só tem esses dois. Eu vou ter que falar, pô, meu papai trazer mais refrigerante. Eu vou tomar esse daqui que eu ainda não tomei. Hum, gostoso. Deixa eu fechar a porta aqui e deixa eu ver, ligar a TVzinha aqui, eu vou ler, eu vou ver, não, não vou ver esse desenho desse menino de cabelo amarelinho, não. Vou ver do gatinho mesmo. Deixa eu ver esse desenho aqui. Ai, 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 que legal. Não, 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 não.